Esse agora é o Mr. Bazuca contra o nosso querido Super Tubarão Que agora tá com a arma do Jason que ele venceu da outra batalha Vamos confrontar Ah, ele tapou o buraco da Bazuca Cara, o Mr. Bazuca caiu Ele veio pra cima Super Tubarão combate Corre Super Tubarão, corre Super Tubarão, corre Correu Entrou na bate-caverna Lá vai ele Cara, contra-atacou Ui Uma lapada segura Que pouco é isso? Eita, outra lapada Agora sim, a última lapada e corre Super Tubarão Corre Corre Super Tubarão Tá voando Tá voando Super Tubarão tá voando Tá voando Como é que foi? Tá voando ainda Tá chegando Pronto Tá voando